Mais um marco aqui da gestão 2021-2024, através da Secretaria de Administração, já agradeço ao secretário Gugu e a toda a equipe do RH, o Eduardo, em nome dele e aos demais funcionários, que se dedicaram aí para que isso acontecesse aqui no município. Foi contratada essa empresa, a Bioseg, que ela veio fazendo o levantamento de todos os funcionários nos seus quadros. Então a empresa fez esse levantamento e agora veio a equipe médica. Então eles estão passando por exames periódicos, de acordo com cada quadro, os exames necessários, que são obrigatórios. Hoje já existe aí o E-Social que vem cobrando isso. Então a gente está aqui acontecendo essa semana, durante toda essa semana. Então os atendimentos estão sendo aqui na Secretaria de Infraestrutura e Obras, aqui nas salas. E eles estão atendendo aqui todos os funcionários de cada pasta. Então passa pela equipe médica, tem o médico atendendo, tem exames de vista, tem exames clínicos, exames de sangue, biometria, audiometria. Enfim, cada cargo tem o seu exame específico a ser feito. E a gente como gestores, eu como vice-prefeito, o prefeito, todos os secretários, a gente fica muito feliz, porque isso nunca teve. Geralmente o funcionário faz o exame para assumir o cargo no início e depois não é feito mais. Então está aqui, sendo registrado aqui para a população de Alto Garças, que é a Prefeitura Municipal, que é a gestão municipal, se preocupa sim com todos os funcionários, podendo dar uma qualidade de vida e de trabalho a cada um. Estamos aí agora com esses exames, fazendo com a Biossega, empresa contratada pela Prefeitura. Coisa que nunca aconteceu, já que eu tenho mais de 30 anos trabalhando na Prefeitura, com esses exames, é muito importante a prevenção. Então hoje todos os funcionários, já fez mais de 480 pessoas, já está finalizando, para a gente ver a condição de saúde. O próprio servidor público, ele vai se sentir bem, porque ele sabe que está sendo cuidado pela gestão, para ele vir desempenhar um ótimo serviço. Às vezes do nada, aí você faz um exame, você pode detectar algum problema. Peço a Deus que isso não aconteça, mas a gente tem que partir de uma prevenção. Dar condição para os nossos funcionários trabalharem, isso que é o mais importante. Então, estamos muito felizes com a gestão, está aqui o secretário de administração, Hugo, o Eduardo, que cuida do nosso RH aqui presente. Então nós estamos trabalhando tudo em conjunto e a gente quer agradecer a atenção também dos funcionários. É muito importante estar fazendo esses exames, para ver a qualidade de vida deles, para dar a condição de um trabalho melhor para o município.